Música Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Esta semana foi inaugurada a estação aeroporto do metrô. Com a nova estação, o metrô passa a ter 33 quilômetros de extensão, 8 terminais de integração e 20 estações. Durante o evento de inauguração, o governador Rui Costa falou ainda sobre a conclusão da linha 1, com a construção das estações Brasil Gás e Águas Claras Cajazeiras, na BR-324. Para Lauro de Freitas, a notícia é boa, já que o governador quer que a estação saia o mais rápido possível. O terminal de Lauro de Freitas será instalado na antiga Mega Insinuante, porém as obras só serão iniciadas quando a estação aeroporto atingir o número de 6 mil usuários no horário de maior movimento durante seis meses. O projeto de lei que define os limites territoriais de Salvador e Lauro de Freitas teve a tramitação suspensa na Assembleia Legislativa da Bahia, pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A liminar foi expedida após a bancada de oposição entrar com mandado de segurança no Judiciário contra o projeto de lei. O líder da bancada oposicionista, o deputado Luciano Ribeiro do Democratas, justificou a necessidade de mais debates e conhecimento do assunto por parte da população dos municípios atingidos. O projeto chegou a ser discutido no Legislativo, mas não votado porque o deputado Pablo Barroso, também do Democratas, pediu vistas. E agora a nossa dica para o seu fim de semana. A cantora Ivete Sangalo está na contagem regressiva para voltar aos palcos, ou melhor, ao trio elétrico. A cantora que ficou fora do carnaval este ano por conta da gravidez das gêmeas fará um verdadeiro carnaval fora de época neste domingo, no Circuito Ondina Barra, em comemoração ao aniversário de Salvador. Você não pode perder. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto